Neste diário do meu peito e tal, ele está acabando e nosso congresso vai deixar a coletança. A pregosa é que você puder assistir os vídeos com tudo que aconteceu. Nós queremos dar um canal de fecha, onde é que alguns vão conhecer o protocolo. E também, em supranado no YouTube, o link da polêmica, a gente vai se inscrever. Nós queremos ver os vídeos, tudo aquilo que aconteceu aqui. Agradeço a todos uma honra, meu Deus E tem uma honra de 4 horas atrás A que foi a nação que estava assim Que estava lá Meu Deus, nos agradeço